Oi, meu nome é Camila Coutinho e eu sou uma empreendedora que também influencia. Ou seria uma influenciadora que também empreende? No podcast Stupid Talks nós vamos descobrir o poder da curiosidade enquanto conversamos com as mais variadas mentes brilhantes sobre comportamento, negócios, tecnologia e o que mais dá vontade. Porque ninguém sabe de tudo e por aqui a gente tem mania de aprender. Stay stupid! Gente, a entrevistada de hoje, muita gente conhece como modelo. Porque ela já fez um monte de campanha, já morou em um monte de países fora do Brasil. Atriz também, já fez malhação, já fez novela, já fez comédia. Mas a Fiorella Matês, que a gente vai conversar e conhecer mais hoje, é a Fiorella 2.0. Que é a Fiorella que surgiu em 2020 com o lançamento da gringa, que é a sua primeira aventura empreendedora, né? Bem-vinda. Exatamente. Obrigada, Cami. Estou super feliz de estar aqui. Também. Uma honra enorme e responsabilidade, porque você é uma mulher super inteligente, articulada, que está sempre à frente do tempo. Amo o seu conteúdo, principalmente os vídeos que você faz, quando você aprofunda em algum assunto, alguma novidade, alguma coisa que você viu, viveu. Ah, eu estou super feliz de ter você aqui. A gente já se conhecia. Sim. Toda a vida, né? Da internet, dos trabalhos, das coisas de influenciadora barra você atriz e eu blogueira. E aí, gente, 2020, auge da pandemia, eu estava passando aqueles três mais de meses, enfim, trancada numa praia, Fiorella lá no Rio, eu acho. Não, eu estava aqui em São Paulo, trancada em casa. E aí, ela me manda uma mensagem, Cami, estou lançando, estou abrindo a gringa, meu e-commerce de luxo, second hand, e estou te mandando aqui, conhece, enfim, vou lançar tal dia, se puder postar, etc. E, gente, levei um susto, porque eu não sabia que você estava aprontando essa. Eu também estava aprontando G-Beauty na época. A gente lançou super perto, né? Sim, foi super perto. Acho que você foi um mês depois, alguma coisa assim. Foi. Nessa época que você mandou a mensagem, eu estava aterrorizada, decidindo se eu ia lançar ou não, porque era o auge da confusão, né? E aí, você, super corajosa, já mandou bala lá. Enfim, fiquei super atenta ao que você estava aprontando. E também, curiosa de, pensando assim, nossa, o que aconteceu? O que fez o Fiorella virar e falar? Ah, deu, ou não sei se deu, ou quero variar, e vou me arriscar aqui, nesse novo universo do empreender, e vou lançar a gringa. Por que essa mudança? O que te atiçou? E por que a gringa e esse mercado que você escolheu? Eu acho que, primeiro, uma maturidade como mulher, né? De entendendo o meu lugar no mundo. O que eu gostaria de falar? Com quem que eu gostaria de estar? Onde que eu gostaria de estar me envolvendo? Que bandeira eu gostaria de estar levantando? Como eu gostaria de estar usando a minha voz em prol de alguma coisa que fosse realmente significativa na vida das pessoas? Estava chegando aos 30, né? Eu acho que, por isso que eu falo que é uma conjunção de coisas, não é uma coisa da noite para o dia. E a gringa, apesar de eu ter lançado, né? A gente começou o escritório em março de 2020, cinco dias antes do lockdown e da pandemia. Eu estava igual a você, estava com o contrato do escritório, a caneta na mão e eu cancelei. Eu não estava com o contrato porque eu estava incubada dentro de uma outra startup. Qual era? A Volante. É de quê? Desculpa. A Volante é de revenda de carro. Ah, tá. Do Maurício Feldman, que foi vendido agora para o Creditas. Mas, enfim, a gente estava numa mesa como essa. Eu, Tati e Vitor começaram a gringa comigo. Na segunda-feira começou, foi indo, de repente, noticiário. Na quinta, eu lembro que eu falei, gente, essa vai ser a minha primeira decisão, muito importante, como líder dessa turma. E eu lembro que eu fiquei muito nervosa porque a Tati e o Vitor tinham saído de empregos para acreditar no meu sonho. Então, eu já tinha uma responsabilidade enorme sobre... Eu me senti muito responsável por eles. E era responsável pela saúde deles, pela saúde da família deles também. Então, assim, eu lembro que eu sentei na mesa e falei, gente, peguem os computadores. No Rio só deu lockdown dez dias depois. E eram só vocês três. Só nós três. Pega o computador, pega tudo. Vamos cada um para a sua casa. O mundo vai parar. E, assim, não tinha ainda tido o lockdown, tá? E a gente vai levantar essa empresa de casa. Nada muda. Vamos falando. Call o dia inteiro. Tamo junto. Vambora. Mas vamos para casa. Não vamos continuar aqui. E foi a melhor decisão que eu tomei. Foi logo uma... Eu tive três dias para me preparar para essa decisão. Mas foi a melhor decisão que eu tomei. E acabou que toda essa questão de ter começado assim com tantos desafios fez a gringa nascer de um jeito diferente, que só poderia ser assim. Sim. E outra, se adaptando a muito mais coisas, mais rápido, né? Exatamente. Muito mais coisa, mais rápido. Mas, voltando à pergunta, que senão a gente vai embora. Mas a gente pode fazer devaneio. Aqui, o bom é quando rende. Boa. Eu tenho esse negócio para seguir aqui, porque eu não quero esquecer de perguntar algumas coisas para você. Sim. Mas a gente vai seguindo. Mas voltando, então... Daí, a gringa nasce desses meus questionamentos. Deu comigo mesmo o meu travesseiro à noite. Sabe? Pensando que o trabalho que eu estava fazendo com as redes sociais, como influenciadora... Porque, querendo ou não, né? Hoje em dia, todos os atores, apresentadores... A rede social é um canal muito forte. Que a gente atinge muita gente. E a gente pode se realizar muito com ele. Se você usar ele de uma forma mais inteligente, eu acho que proativa. Então, eu comecei a pensar nisso. Eu falei, gente, eu estou muito reativa. Eu só faço se me ligam. Sim. Eu só faço se me convidam. Eu quero fazer mais... Eu posso fazer mais do que isso, sabe? Eu sou uma pessoa extremamente, assim... Eu me cobro muito. Qual o seu signo mesmo? Aquário. E ascendente? Ares. Bom esse mapa, hein? E luz escorpião. Eu ia perguntar se eu tinha virgem, porque você é super pontual. A vida me ensinou. Pois é. E eu é louca. Eu comecei a atrasar a disciplina de quem começa a trabalhar cedo. Muito bem, muito bem. Comecei com uns 14, né? Mas, assim... Então, assim... Eu me cobro muito no sentido de eu ter que estar sempre me movimentando, me desafiando. Buscando alguma coisa nova. Que seja um livro novo pra ler que vai me alimentar de alguma maneira. Ou que seja um trabalho novo. Um desafio a qualquer coisa nova. Eu não me cobro no sentido de crítica. Tipo, nossa, você tem que ser melhor nisso. Você tem que ser melhor do que o outro. Não é nesse lugar. É no sentido, tipo assim, Fiorella. Aproveita essa vida. Aproveita tudo que você tem. Evolui de alguma maneira. Evolui de alguma maneira. Se desafie. Saia da sua zona de conforto. Eu sou essa pessoa comigo mesma. Eu me cobro muito nisso, sabe? Então, assim... Todos esses questionamentos que eu fui vivendo. É a maturidade dos 30. Pensar a longo prazo. Pensar no meu futuro. Eu sou uma mulher independente. Desde que eu me entendo por gente. Eu não sei ser dependente financeiramente. A verdade é essa, assim, de ninguém. Sim. Meus pais me deram asas pra eu criar a minha independência muito cedo. O que foi incrível. Foi uma dádiva, assim. Me ensinaram a pescar. O famoso me ensinaram a pescar. Eles me ensinaram. Então, depois, né? A vida... Os caminhos se abriram. Eu sempre trabalhei muito. Sempre ganhei meu dinheiro. Sempre fui independente. Então, assim... Essa é o que me faz feliz. Essa é a minha vida, sabe? Talvez essa transição de modelo pra atriz já tenha sido o primeiro desafio, né? De você... Ah, já sei isso aqui. Quero me desafiar como atriz. Exato. E depois... Tem o influenciador ali. Porque a rede social é pra qualquer profissão hoje em dia. Toca um pouco nisso, né? Exatamente. E a gente que começou a rede social... Nossa, sim. É muito presente, assim, né? Hoje em dia ainda não tem muita escolha. Mas ainda há quem não tenha. A gente começou isso numa brincadeira, né? E aí foi indo. Mas como você falou, eu acho que a carreira de atriz e talvez um pouco desse lado da atriz que trabalha com influência também, ela é mais reativa. Você tem que, teoricamente, esperar alguém te chamar pra um papel, esperar alguma coisa legal. Você faz um teste, um convite pra um comercial. O tempo todo você tá na espera. Eu cansei disso. Eu comecei a me sentir obsoleta. Sim. Eu comecei a olhar as coisas que eu tava fazendo e não gostar. Ela acha que eu também tive esse momento. E falar... Gente, eu não sou mais essa... Eu não quero mais falar só sobre isso. Comecei a questionar o tipo de marca que eu tava me associando. Sim. A questionar que moda que eu tava promovendo. Daí que vem a moda circular. Por que que a gringa, né? É um site, uma plataforma de recommerce, né? De revenda de itens usados. Porque a moda é a minha grande paixão. Sempre foi, sempre te tocou e todos os momentos que você tava... Ela sempre caminhou comigo. Ao longo da carreira, independente do que você fazia. Exatamente. Então, eu como atriz, eu era uma 8th girl. Eu como apresentadora, as pessoas queriam o look que eu tava usando no video show. Sempre, sempre. Então, assim, a moda sempre teve comigo. A moda me inspira. A moda me transforma. Enfim, a moda me faz muito bem, sabe? Então, assim, eu sabia que eu queria trabalhar com moda. Eu sabia que várias coisas na moda, eu, na minha consciência do coletivo e etc. Não tava me agradando, né? A moda é a segunda indústria mais poluente do mundo. Ela só perde pro petróleo. Eu falei, bom, tive minha primeira experiência com second hand. Que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Gente, é viciante. Primeira vez que você experimenta, deu certo, teve confiança, segurança, transparência. Se você fez uma compra certa, você esquece. Fora que é maravilhoso porque você é original, né? Porque você deu um... A gente vai chegar no momento da moda. É. Do porquê. Mas é realmente fascinante. São vários movimentos, né? E apesar, como eu tava falando, né? Apesar da gente, do escritório ter começado em março de 2020, o site em junho, eu comecei a trabalhar nesse projeto no final de 2018. Caraca! E na calada da noite, ninguém sabia o que Fiorella estava fazendo. Ela tava lá, ó. Fiorella tá sumida da televisão. Fiorella tá fazendo story. Onde é que manda a Fiorella? A Fiorella não tá em nenhum projeto e tal. Eu já tava... Já tava lá. Eu também demorei, bom, dois, quase três anos até lançar, né? E aí ninguém vê essa parte do que a gente tá fazendo ao mesmo tempo. Ninguém vê a maioria de qualquer parte, né? E aí eu vou... Isso já leva pra minha segunda pergunta. De como foi esse processo de decidir? Porque uma coisa é você contar. Ah, eu fiz isso. Eu era modelo, atriz, apresentadora e agora empreendedora. Mas esse processo da decisão, com todos os riscos, com todos os julgamentos, com todas as análises que as pessoas vão fazer enquanto você tá na calada da noite em casa e tá sumida entre mil aspas. Como é que foi esse processo de decidir e de fato mudar a direção drasticamente da sua carreira internamente? Você com você. Porque não tem mais ninguém na vida do empreendedor no fim do dia quando deita a cabeça no travesseiro, né? E você sempre teve uma carreira muito baseada com o que as pessoas estavam vendo de você. Como é que foi esse backstage do que as pessoas não estavam vendo até você mudar e lançar? Nossa, foi muita coisa, né? Dá uma bíblia aqui, esse podcast vai virar uma bíblia, mas... Na verdade, eu acho que é concluindo o que eu já tinha falado antes, né? Apesar de todo o desafio que eu tinha pela frente, todo o medo, né? Eu tava abrindo mão de coisas certas. Total. Né? Coisas de dinheiro, né? Porque a gente ganha dinheiro com rede social de uma forma muito... Significativa. Significativa, né? A gente compra o nosso apartamento com esse dinheiro, é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, eu me planejei pra isso, sabe, Cami? Não foi uma coisa assim, da noite pro dia. Então, eu fiz meu pé de meia, eu tenho... Eu não poderia ter feito isso aos 20. Eu tinha que ter vivido tudo que eu vivi. Então, eu cheguei num momento pra tomar essa decisão. A ideia de começar a empreender... Piscou pra mim a primeira vez, com uns 25, 26 anos. Com 29, eu comecei a realmente pensar em tirar do papel. Com 30, eu comecei a... Então, assim, é um longo caminho. É uma coisa que eu venho me preparando. E, por um outro lado, eu me considero empreendedora desde sempre, como você também é. Também. Né? Antes, só que antes, o que eu sempre gosto de falar assim... Antes, se eu não tivesse ali trabalhando, eu não tava trabalhando. Se eu não tivesse na frente da câmera, se eu não tivesse gravando, se eu não tivesse na... Agora, eu tenho uma empresa estruturada, que é um sonho, que tem um monte de funcionário, que gira sozinha. A máquina gira. Hoje, a gringa gira. Não preciso estar ali, tocando no produto pra ele ser vendido. Já teve esse momento. Super. Pra caramba, né? A gringa começou dentro da minha casa. Com a Ardióspo de Airstoque. Sim. Então, eu já passei dessa fase, que é muito legal. E eu começo a conseguir ter tempo de olhar pro que realmente importa. Olhar pra estratégia, olhar pro futuro, olhar pra experiência de quem tá comprando, que é, pra mim, assim, a grande virada desse mercado é a experiência. Sim. A de tecnologia, a de compra, a de pós-venda, a de tudo. E é muito bem feita de vocês. É, então, mas é todo dia. Todo dia. E estar aqui também é um trabalho, porque você é o rosto da marca. Sim. Você tá promovendo a marca diretamente e indiretamente, estando aqui hoje. Então, isso é a camada que as pessoas veem você fazendo. É a camada que as pessoas veem. Então, assim, a tomada de decisão de, é... Vou me dedicar 100% a isso. É... Eu já não tava 100% feliz. Não tava te satisfazendo atuar. Então, não foi uma coisa difícil. Não é que o atuar... O momento que eu estou no set, gravando... Quando eu fiz Rua Augusta, por exemplo, eu rodei durante três meses aqui em São Paulo. Cabelo Rosa. Cabelo Rosa. Uma série de cinema, feita pelo O2, maravilhosa, com texto incrível, né? Eu tenho muito prazer de estar ali. Mas, tem todo um outro lado desse trabalho, que já tava me deixando muito insatisfeita. Sim. E que eu comecei a falar, poxa, será que eu preciso passar por isso? Eu me dedico tanto. Eu acho que, de repente, eu quero ser mais dona da minha própria história. Eu não quero depender de outras pessoas me avaliarem. Nossa, isso deve ser a pior coisa da vida de atriz. Avalia o meu produto. Avalia o que eu tô... Sabe assim, então... É... Muita coisa, assim. Eu já tava repensando. Então, você não sentiu muito esse... O que é que as pessoas tão pensando? Não. Você decidiu... Depois que você resolveu isso no seu coração e no seu racional, você não olhou pra trás. Eu não olhei pra trás e eu tenho um pouco dessa característica. Eu sou uma pessoa... Um pouco inconsequente. E um pouco não ligando para a opinião dos outros. Sim. Isso é maravilhoso, né? Assim, eu tenho essa... Eu tenho essa... Esse desprendimento, assim. Tenho mesmo. É uma coisa que... É... Sei lá. Ninguém me ensinou. É meu. Sabe o que eu achei foda? Talvez você já tá aquareando. Nesse podcast, a gente fala uns palavrãozinhos de vez em quando. Quando você abriu o caixinho de perguntas e alguém perguntou... Você então não volta... Se te chamasse pra uma novela agora, você faria... Você me respondeu a sua DM. Respondi. Ela respondeu assim... Chocada. Chocada. Você... Eu já pagava pau. Agora eu tô pagando dois vezes. Chocada. Chocada. Porque ela respondeu... Não. Não é o momento. A gente tem que... Não foi? Eu não me lembro exatamente da minha resposta. Eu falei... Cami, eu acho que não é o momento. Eu não dou nem conta de fazer outra coisa. Porque o que aconteceu também? A pandemia me ajudou nessa decisão. Sim. Gente, a gente ficou dois anos, quase dois anos, parados. As produções, as gravações... Ninguém... Era tudo reprise. Ninguém estava produzindo. E naquele momento de tanta angústia do artista, de estar fechado em casa... Você tava ocupada. Eu tava ocupada até aqui. Eu não tinha tempo pra comer. Sim. A gringa tava dentro da minha casa. E uma vez que eu tive assim, imersa naquele universo e vendo o tamanho do buraco que eu tinha me enfiado... Tem essa, viu gente? A gente se encheu no buraco e depois fala... Eita! Eu falei... Gente, assim... Hoje, não tem como eu conciliar isso com qualquer outra coisa da minha vida. Eu senti igual. Porque eu também já tinha tomado a decisão. E eu sabia que Jebilt ia engolir a minha vida. Já tinha me programado. Só que, claro, gente... Excluindo todo o terror que aconteceu... Foi uma decisão que, para as nossas bolhas, Camila e Fiorella, enfim... Outras pessoas, talvez, que estivessem empreendendo nesse momento... Foi positiva porque a gente conseguiu focar. Não tinha distração nenhuma. Não tinha convite, não tinha fomo, não tinha nada, né? A gente ia estar sem agenda para se dedicar à empresa que estava nascendo. Sim. Então, acabou que, no final das contas, estar em lockdown foi uma faculdade... Assim... Um intensivão, né? Um intensivo de empreendedorismo dentro da minha própria casa. Sim. Estudando, tendo tempo para ler, para trabalhar, para fazer tudo que eu não conseguiria fazer... Se eu não tivesse trancada dentro de casa, sabe? Sim. E aí, depois que a vida agora começa a voltar ao normal... Você já está meio adaptada. É só, tipo, plugar o tempo que sobra nas outras coisas. Exato. E além de adaptada, a gringa... Já é outra gringa de 2020. Já teve umas três gringas aí no meio. Exatamente. A gente já renasceu, já foi, já voltou 500 vezes. E ela já é, hoje, uma parte muito significativa e de muita realização. Que te preenche muito, né? Que me preenche muito. Então, é... O acaso, por ter tido uma pandemia, fez essa decisão ser muito, 100% focada naquilo. E depois não fazia mais sentido, assim. Sim. Eu entrei num caminho que é um caminho sem volta. E que você, ninguém lembra... Não é que ninguém lembra, mas é que parece que é outra vida, outra Fiorella. Agora, como eu falei no início da introdução, Fiorella 2.0. 2.0. A partir de 2020, eu acho que é outro reconhecimento. Só encerrando o comentário da novela, gente. Olha como é importante você decidir com o seu coração. Isso a gente só decide com muito se conhecendo, etc. E não olhar pra trás. Porque se Fiorella tivesse decidido e ficado... Ai, mas será que o povo vai achar que eu não sou boa atriz? Porque eu não estou fazendo novela? Será que eu deveria... Aí a pessoa não ia estar em nenhum lugar e não ia fazer bem nada. Então, assim, parabéns pela inteligência emocional. Não, e não só a minha. Isso eu tenho que agradecer as pessoas que estão em volta de mim, né, Cami? Sua mãe, maravilhosa. Minha mãe que está comigo desde sempre. Meu pai que sempre me apoiou. Meu marido que está do meu lado, me inspirando todos os dias. E me apoiando e me... Vai, 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 vai. Então, assim... Nada disso eu também conseguiria ter feito sozinha. Se eu não tivesse essas pessoas em volta de mim. Acreditando em mim. Acreditando no meu potencial, sabe? Isso já vem dos seus pais, né? E é isso, assim... Eu me preocupo muito mais quando você fala de opinião dos outros. Eu me preocupo muito mais com a opinião dessas pessoas que eu conheço, que estão em volta de mim, que conhecem os meus valores, as minhas intenções, etc. Eu quero muito mais a aprovação dessas pessoas do que... De pessoas que eu não necessariamente conheça. Sim. Eu quero também um aplauso dela. Eu quero que ela ame a gringa. Que ela se identifique. Que ela curta o meu look e etc. Mas uma opinião... Uma crítica. Talvez uma ofensa. Isso não me bate no coração. Sim, é diferente. É diferente. Eu levo para uma outra caixinha, sabe? Eu levo para uma caixinha de análise. Isso. Bom, o que eu posso fazer com esse comentário? Como é que eu posso melhorar nisso? Tem razão em algum ponto? Exatamente. Ou é só... Trash. Exatamente. Ou é só um ódio ali que ela... Sim. Então, assim... Mas em compensação, quando tem uma crítica, uma pontuação desse outro lado, que é da minha rede de apoio, né? De quem está do meu lado. Para mim, já bate num lugar assim, tipo... É uma facada. É, e você dá mais atenção para aquilo, né? Sim. Agora, uma pergunta que, tipo... Acho que a gente gostaria de ouvir, na época pré-ge-beauty, pré-gringa, porque é a parte prática. Como é que é? Do momento que... Como foi? Do momento que você teve a ideia, até o processo de montar business plan, estratégia? Como é que se faz quando você tem uma ideia que é empreender? Por onde começa? E como foi o seu processo? E qual... E qual... Várias perguntas em um... Kinder Ovo. Você me relembra cada um. Não, eu relembro. E qual é a estratégia de diferenciação, né? Porque isso faz parte do business plan. Vou criar um e-commerce second-hand. Como é que ele vai se diferenciar do que já existe? Sim. Exato. Primeira pergunta. Como é que começa? Sim. Gente, começa começando. Assim, eu acho que a minha fórmula não é a sua fórmula. Acho que vai depender muito do apoio que você vai ter em volta de você ou não. Tem gente que começa com absolutamente ninguém. Um papel, uma caneta. Um papel, uma caneta e a sua carteira dentro do seu bolso, fazendo o seu próprio investimento. Sim. Tem gente que começa com o apoio de outras pessoas. O apoio de um sócio. Um sócio operacional. Não, um sócio estratégico. No seu caso foi como? O meu foi um pouco de cada coisa. Então, assim, vem uma ideia minha, uma vontade minha, que me encontra junto com o meu marido. Já estava casada na época? Não, não estava casada. A gente morava junto desde sempre, né? Mas ele é um cara que a gente estava... 2018 foi um ano. Ele trabalha com investimentos também. E 2018 foi um ano que eu acabei acompanhando ele em algumas viagens para Palo Alto, Stanford, todas essas conferências, etc. Você já foi, né? Nunca fui. Nunca foi para Palo Alto. Enfim, mas você já foi lá para Texas, lá para o Sol do País Alto? Já, já. E já teve um pouco nessa atmosfera do que é esse mundo de startups, desse sonho de ter ideias, de tirar do papel, de começar. Tem uma magia e que eu fui um pouco picada ouvindo essas histórias, digamos assim. Então, era um ambiente que eu estava ali imersa, que eu ouvia. Ouvia, ouvia, ouvia. E aquilo eu começava a pensar. Foi abrindo caixinhas a convivência com ele. Foi abrindo caixinhas, caixinhas, caixinhas. E daí vem a minha experiência como consumidora de second hand, principalmente lá fora, onde eu encontro players que fazem isso de uma maneira exemplar, maravilhosa, com escala, com aparência, curadoria, segurança e etc. E eu resolvo, então, que era sobre isso que eu gostaria de falar e começo a puxar pessoas estratégicas para perto de mim. Porque eu não queria que isso fosse um segundo trabalho meu. Eu queria me rodear de pessoas que pudessem me ajudar a estruturar aquilo como uma startup. Eu não tinha ideia de como é que começaria uma startup, gente. Então, assim, primeiro, Maurício, que eu te falei que a gente foi incubado lá na Volante. Então, ele vem um dia num papo informal em casa. Ele estava pitching o Roberto uma outra história de uma outra empresa lá, de uma outra startup. E aí, eu estou escutando o papo e falei assim, vou conversar com esse cara. E o que ele fazia na época dentro? Ele era o founder. Ele era o founder da Volante. Mas sempre teve nesse universo, é um cara de Stanford, sempre teve com essa galera de startups e etc e tal. Aí eu falei, bom, vou trocar uma ideia com esse cara aí. E a ideia já tinha ventilado tudo. Já tinha tudo. Eu já sabia exatamente tudo que eu queria fazer. Já tinha conversado com algumas pessoas que falaram assim, não vai dar certo. Por quê? Ah, não vai escalar. Não tem mercado para isso. Esse mercado não dá certo. Esquece, faz outra coisa. Mas não levei em consideração. E aí, eu cheguei para o Maurício, quando eles terminaram, eu falei assim, deixa eu te contar um negócio aqui. Você vende carro usado, não vende? Então, o que você acha da gente montar uma empresa? Estou querendo a gente, não. Falei assim, estou pensando em montar a minha empresa, empreender e uma empresa de itens usados de moda. O que você acha? Aí ele, como assim? Aí eu comecei a mostrar benchmarks, The Real Real, tudo que eu achava o máximo, como é que a gente podia fazer, que no mercado express não tinha ninguém que fazia assim, assim, assado. E aí, aquele papo foi, assim, foi para a lua, foi para o espaço, sabe? E a gente já saiu dali, combinados de marcar um café com a Luísa Nolasco, que vem ser hoje em dia do Conselho da Gringa e investidora da Gringa, que já tinha empreendido num business parecido com esse lá em 2010, que, enfim, não deu tão certo assim com a sócia dela. E ela foi para o mercado, foi trabalhar na WGSN. E aí a gente foi tomar um café com ela, ela vem com folhas, assim, todos os forecasts, reports, né? Os reports, os estudos de a WGSN pesquisa o futuro, né? Ah, é bom, ela estava lá, né? Ela estava lá, lendo da fonte o que que ia acontecer com o consumo de moda nos próximos anos. E ela foi super despredenciosa e me entregou todos os reports e falou assim, cara, você está querendo fazer isso? Eu acredito muito, eu leio sobre isso o dia inteiro, o futuro é esse, vai fundo, faz sim, tal, 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 não sei o que, a gente terminou o papo e falou assim, é legal, então se você acredita tanto assim, você quer ser minha sócia? E assim a gente foi montando essa rede de apoio da gringa. Nenhuma dessas pessoas trabalha no dia a dia, né? E eu tive um momento muito chave, onde eu queria que a Luísa fosse CEO da gringa, né? Ela viria como minha sócia, 100% do tempo dela, largaria o emprego, ela estava com uma filha pequena, queria ter outro filho e ela viria... Esse era o primeiro plano. Primeiro plano. E eu não estaria como CEO da gringa como eu fui parar. Olha isso, gente, como é que é a vida. Nem eu sabia isso, conta mais. É, e aí, isso eu já estou falando de meio de 2019, tá? Então, Luísa vem e tal, a gente começou a estruturar, a fazer business plan, ela fez o primeiro business plan, eu nunca tinha feito business plan na minha vida, ela fez baseado no que a Bagme, que era a marca dela, vendia lá atrás, a gente montou ali um escopinho, bom, a gente precisa de X para começar. Business plan, gente, só para a gente traduzir para quem não sabe, é um plano de como vai se desdobrar o negócio, tipo uma projeção, para você saber mais ou menos de onde sair Exatamente. E quanto você vai precisar, etc. Quanto tempo você vai ter de vida, do que você vender, se você vai ter que botar dinheiro ou não, né? Enfim. Então, no caso de G&Beauty, quanto custa para fazer, de uma maneira bem rasa, quanto custa para fazer o produto, quanto você vai lançar, quanto você vai começar, quanto vai vender, mark-up. Doideira doida, né? Atualmente. Então, enfim, voltando para o seu business plan. É, mas enfim, daí a Luísa me ajudou, né? Gente, eu sou formada em jornalismo, número, business plan, essa história toda, totalmente estou aprendendo agora. Me dá arrepio. O planilha me dá dor de cabeça, né? Eu abro um Excel, eu fico, pelo amor de Deus, mas vambora, vamos encarar. Inclusive, eu falo, gente, quem empreender, fique sabendo que 90% do seu tempo, você vai fazer coisas que você odeia. É mesmo. Tá? É verdade. 10% você vai se realizar. Mas no final lá do mês, quando bate meta, quando dá tudo certo, você fala, é, vambora. E é isso que vale a pena. É, mas então, Luísa vem e faz esse primeiro BP. É, Luísa é uma mulher super capaz e inteligente e muito minha parceira. A gente virou amiga depois desse encontro, a gente não se conhecia. É, em um dado momento que a gente ia começar, ela é tão boa que ela ganhou um prêmio, foi promovida, no trabalho dela, assim, aconteceu uma coisa muito maravilhosa na vida dela e ela, naquele momento de, tipo, é, é, bom, eu quero ter outro filho, isso acabou de acontecer na minha vida e foi muito legal, porque ela olhou pra mim, a gente saiu pra almoçar, pra ela me falar que ela não ia largar o emprego, mas que ela ia estar como, é, gostaria de investir, estar comigo nesse projeto, mas que ela não poderia estar o tempo inteiro e ela virou pra mim, foi muito legal, nunca vou me esquecer e ela falou assim, Fia, eu trabalhei com você os últimos seis meses, você tem total potencial, capacidade, capacidade, é, de pegar isso daqui e conseguir fazer, vira você CEO, vai embora, não deixa de fazer, assim. Tandam, e aí? Eu, tipo, silêncio, né, eu falei, mano, por onde eu come, como é que faz isso, tipo, E aí, como é que faz isso? Fazendo, né? Aprendendo, levando, sabe, levando porrada. Fazendo, levando porrada, fazendo, é, arreglação da manga e fazendo. Errando pra caramba. Errando, é, trazendo pessoas, aí eu comecei, bom, isso corta, para, bom, então, gente, eu não aguento mais esperar para começar essa empresa, eu tô um ano e meio nisso, eu vou começar, de qualquer maneira, que seja eu sozinha, fazendo o motoboy, fazendo a caixa, fazendo o que precisar ser feito, eu vou começar, chega, eu não aguento mais. E, dito e feito. Daí, obviamente, trouxe a Tati e o Vita, que eu já falei para vocês, começaram a gringa comigo. Que funções eles, que cadeiras eles tinham, assim, na teoria, porque na prática faz tudo, né? Inclusive a CEO. Exatamente, é muito legal isso de startup, gente. E uma observação, gente, é muito, e é muito legal você, eu também tenho essa consciência de degustar, que, gente, é uma confusão, é, é todo mundo fazendo de tudo, é, mas é muito gostoso. E é tipo assim, isso eu vivo em todas as coisas da minha vida, tô aqui entrando na sua entrevista, mas assim, vida pessoal também, eu vou sentir falta disso, tudo na vida é bom, né? Tudo, todos os momentos. Todos os momentos, a confusão, daqui a pouco, quando a gringa tiver já a versão 10, voando em outros sentidos, você vai olhar e vai dizer, que delícia era aquele momento. Então não se apressem. A confusão e o dia a dia também são muito bons, a gente aprende muito, né? Muito, aprende muito e muda muito rápido. Muda muito rápido. É tipo o nenenzinho, é legal. Exato. Eu não tenho filho, você também não, né? Não. Mas, enfim, deve ser muito legal quando o neném tem um ano, dois anos, depois viram um. É uma fase que não volta mais, gente. E tem uma coisa que você cria, a gringa, sabe esse sonho? Ai, a minha empresa, a Apple, começou na garagem de casa. A gringa começou na garagem da minha casa, sabe? Com pessoas que, assim, eu tinha um financeiro que era o Vitor, o controller, e a Tati veio no design pra fazer toda a parte só. E aí a gente, daí o controller, o financeiro vira tudo que você pode imaginar, ela também, eu também, todo mundo faz, mas você cria uma confiança. É muito foda isso. Uma cultura, coisa tão forte. É forte mesmo. Porque ali a gente estava juntos, sem saber, criando a cultura da nossa empresa. Sim. Entendeu? E é uma coisa que, com o crescimento, eu lembro que, assim, há mais ou menos uns seis meses, eu comecei a sofrer as dores do crescimento, de como conseguir manter e garantir que está sendo seguida a cultura, que eu acredito pra minha companhia. Quantas pessoas trabalham na gringa hoje em dia? Então, foi exatamente nesse momento. A gente deu um salto de 10 pra 30. E aí? E aí? Quais foram as dores de crescimento? Assim, várias, né? Operacional, crítico, porque é muito volume. E a gente, hoje, é uma empresa manual que não usa muita tecnologia, né? Pra processamento de produto. Então, a gente vai começar justamente a investir agora, né? A partir de julho, o nosso foco é 100% investimento em tecnologia. Mas, é nesse momento que, em um mês, um mês e meio, a gente sai de 10 funcionários pra 30 funcionários. E aí, é nesse momento que eu falo, gente, a coisa mais difícil... Vamos ver se a gente concorda. É gerir gente. É. Mais difícil do que qualquer... Assim... Eu nunca fiz um negócio tão difícil na minha vida quanto isso também. É muito difícil você gerir pessoas. É... E é muito difícil você... Porque eu tenho um lado tão prático, tão óbvio, que eu falo assim... Gente, a gente não pode estar perdendo tempo com isso. A gente não tem tempo pra perder com isso, pelo amor de Deus. Vambora. Vambora fazer. Depois a gente vê. Vambora. Vamos fazer. E, às vezes, você tem que parar. Você tem que ouvir. Porque tem um jeito da outra pessoa de lidar com a mesma situação que você. Isso é foda. Exatamente. Isso é foda. Cada um reage de um jeito. Cada um... Pra quem trabalhou a vida inteira sendo você o produto... Eu tenho que entrar num outro modo exoperante, sabe? Então, assim... É esse... Às vezes, é um carinho. É você parar, ouvir, escutar. Sabe? É você acolher. É você... É... Ajudar em alguma coisa. Às vezes, são umas coisas tão bobas, mas que fazem muita diferença. E, por um outro lado... É... Eu comecei a pensar assim. Bom... Então, eu vou ter que voltar. Será que eu vou ter que voltar pra dentro do escritório? Limpar bolsa? É... Empacotar... Pra que as pessoas vejam o exemplo. Pra que as pessoas vejam o exemplo. Que eu tô querendo que elas... A maneira... O cuidado que elas têm que ter com esse produto. O cuidado que elas têm que ter nesse atendimento. Será que eu vou ter que voltar? Não é possível, gente. Não pode ser assim. Como é que você resolveu esse problema? Se é que se resolve. É... Eu acho que, assim... A gente conseguiu... É... Segurar... É... Dar uma... Uma contenção. Né? E aos pouquinhos, com exemplos... É... Não tão drasticamente, tipo, de eu voltar... Estar dentro da operação. Eu tô. Mas, assim... Não tão, assim... Sim. É... Ir mostrando. Às vezes, você senta pra tomar um café e aí você conta uma história. Uhum. Como quem não quer nada. Sabe? Dá um exemplinho ali. Eu acho que tem dois lados. São esses momentinhos, às vezes, sabe? De... Total. De... Preciso sentar, fazer uma reunião formal, falar... Gente, é assim, é assim, assado. Às vezes, é histórias que você conta. E você já tá presente ali também, né? Eu acho que são dois pontos que eu também aprendi. Um, isso. De, tipo... Não sou mais eu sozinha. Eu preciso prestar atenção em como as pessoas lidam com essas situações. Escutar mais. Aprender mais. Me observar mais. Sim. Tem muito aprendizado, né? Ao longo disso. Mas, também, contratar gente que tem a ver com a gente. Claro que não dá pra ser todo mundo igual. Quanto mais diferença e expertise e skills diferentes no time, mais rico em conhecimento é o time. Porém, tem que ter a mesma energia, né? É, os valores, né? Exato. E eu acho que é vontade de sonhar também, de querer alcançar aquilo. Sim. Você casou ao mesmo tempo que tava rolando esse fuso inteiro, né? É... Não casou assim, tipo... Gente, é verdade. Eu nunca tinha feito essa conta. Foi um ano depois do site começar. É, que você já tava morando junto. Aí, passou por essa criação da empresa nova junto, né? Sim. Teve esse... E depois casou mesmo, que foi um casamento super discreto. Ninguém tem uma foto dessa noiva. Isso eu acho... Não é isso? Tudo de bom. Nem sabia se podia falar, se não pudesse, te corta. Mas, enfim. Como é que foi pra você? E como contribuiu a vida pessoal, a vida profissional e esses momentos estarem juntos no tempo, assim? É, eu acho que... É... Eu acho que estar os dois trancados dentro de casa e focados no meio... Cada um no seu trabalho. Porque, coincidência ou não, quando eu tava começando a Gringo, o Roberto tava começando a Global Ventures. Que é o braço, né? De investimento da Globo. Então, tavam os dois muito encabeçados, cada um no seu universo, da sua empresa, fazendo aquele filho nascer. Então, era engraçado, assim. A gente mora num apartamento, tem dois andares. A gente se encontrava, às vezes, à noite. Porque ele tava lá, encabeçado no computador. E eu tava lá embaixo, encabeçado na gringa. Isso foi muito bom. O período, o timing das coisas. Que a gente não escolheu. Aconteceu, né? Ainda tá trancado de casa, dentro de casa. Mas, eu e o Rô, a gente tem uma coisa que é muito legal, como casal, que a gente... Um é combustível pro foguete do outro. Muito, sabe? A gente tem uma admiração... Eu querer ser admirada por ele, e ele querer ser admirado por mim, é muito do combustível que a gente tem pro nosso dia a dia de trabalho. Sabe, no final dos contos, a gente gosta muito de se olhar e falar assim... Caraca, você é foda. Nossa, você é bom demais. Você é muito bom. Você é um puta tesão pro casal, entendeu? Então, a gente meio que se retroalimenta um pouco nessa coisa da admiração. E a nossa admiração tá muito no que a gente tá produzindo, seja o que for, gente. Sim, o que você se propor a fazer. Agora eu resolvi plantar árvore, que seja aquilo, né? Fazendo aquilo bem feito. Então, assim, tá muito nessa admiração do casal, uma coisa que alimenta muito a gente. E eu acho que tem um estilo de vida parecido, no sentido de trabalhar muito durante a semana e aproveitar os momentos de final de semana e ter o prazer de estar com a natureza, de estar com a família. A gente ama muito isso, né? De estar com os nossos cachorros. Assim, nada mais valioso do que esses momentos pra gente. Então, a gente meio que trabalha a semana inteira pra ter essa recompensa. E é um estilo de vida que os dois já tinham. A gente gosta muito de viver assim, sabe? E o que é muito bom. E faz a gente ter essa dinâmica, assim, boa como casal. E no meio de tanta loucura de trabalho, sabe? Não dá muita discrepância, né? Vocês vão no mesmo fluxo. A gente vai no mesmo fluxo, obviamente, com ajustes, né? Um abre mão de uma coisa aqui, o outro abre mão de outra coisa dali. Não existe relação perfeita e rotina perfeita. Mas a gente tá... Acho que, assim, a gente busca estar sempre na mesma sintonia. Como um casal. Isso é perfeito. Não dá pra... Um tá na cebaladeira, o outro tá querendo trabalhar, gente. Assim, ao mesmo tempo. Porque a agenda não vai casar. É, vai dar choque, né? Vai dar choque. Então, assim, eu acho que a gente busca estar em sintonia. Conectados no mesmo momento de vida. Acho que é por aí. É, isso é super... Isso é essencial, até pra longevidade. É, longevidade da relação. E eu tenho uma coisa, assim, Cami, que... Eu sempre trabalhei muito. Eu sempre tive minha família muito presente. E o meu grande sonho, como pessoa, como mulher, é constituir a minha família. O que simboliza a minha casa. Não necessariamente uma casinha. Mas, assim, o que é o meu lar? O que é a minha casa, né? E eu sou uma pessoa que, apesar de trabalhar muito e ter me dedicado ao trabalho... Eu saí de casa muito cedo, né, gente? Eu perdi um monte de amiga de escola porque eu já tava ralando, entendeu? Não tive festa de 15 anos. Não tive formato da escola. Não tive nada disso. Eu abdiquei de muita coisa na minha vida pra ir em busca desse meu sonho. E hoje em dia, pra mim... Estar com a minha vida pessoal organizada, ter esses momentos de paz, de recarregar a minha energia, é essencial pra eu ter uma semana boa de trabalho. Total. Isso que eu ia dizer. Não vou entrar em detalhes nesse ponto, mas eu também... Eu já fui casada. Você já foi casada. Sim. A gente já tem várias experiências, assim, de vida pessoal. E isso influi diretamente na gente, nos outros aspectos, né? Nas outras partes do trabalho, etc. Então, quando a gente tá num relacionamento calmo e são e bom, isso reflete na nossa energia pro trabalho, né? Então, às vezes, prestem atenção com as pessoas que vocês escolhem dividir a vida, porque isso faz toda a diferença em tudo. Não só no dia a dia de amor e de relacionamento. Não, em tudo, né? E eu tenho essa necessidade, sabe? Se eu... A minha vida pessoal, ela é muito importante. O meu trabalho, ele também é muito importante. Mas se a minha vida pessoal não estiver equilibrada, eu não consigo trabalhar de forma equilibrada. Sim. Sabe? E quanto mais equilibrado eu tô aqui na minha vida pessoal, quando... Mais... Melhor eu tô aqui, sabe? Mais força eu tenho aqui. É uma coisa... Sei lá... Retroalimenta. É. Eu ia pra uma pergunta bomba aqui, que veio na caixinha de perguntas, mas antes da bomba eu vou fazer uma que me veio aqui. Você é super discreta, né? E o seu relacionamento é um relacionamento discreto. Mas, hoje em dia... Eu acho que eu nunca falei tanto do meu relacionamento como aqui. Gente, é porque eu não sei o limite, galera. Da conversa do bar pra conversa do podcast. Então, eu tô indo até onde ela me deixa, certo? É verdade, a gente... É, e é isso. Não, mas não tem problema nenhum. Mas o que eu ia perguntar é... Todo mundo tem a sensação que é o O, que é uma das coisas que eu tomo... É um dos desafios de... Qualquer negócio, hoje em dia, converge pro digital. Qualquer negócio que tá no digital tem que estar em rede social. Você, como uma pessoa pública, e eu também com a marca, a gente agrega muito a marca. No início, principalmente, a marca roda muito pela nossa exposição, pelo nosso esforço de tal e presente. E você é super discreta, e você tava bem escondidinha de rede social, até que eu senti que você deu uma... Vou fazer mais stories, vou fazer mais reels, vou me colocar... Vou me organizando. Você tá super dedicada. Você acha que isso é muito necessário? Como é que você se sente com relação a isso? Necessário... Tem que se expor mais em rede social. Sim. Gente, é muito difícil você ter o engajamento na rede social quando você... O engajamento forte. Forte, mas não necessariamente de qualidade. Eu digo número, né? Likes, seguidores, etc. Quando você não expõe tanto a sua vida pessoal. Muito. Então, assim... A sua vida pessoal, gente, vai desde a sua vida com o seu marido, a sua vida com a sua casa, a sua casa, o ambiente da sua casa, a sua viagem de final de semana, a sua viagem de férias, o que você come, quem é que frequenta a sua casa, quem é a sua mãe, quem é o seu pai. Então, assim, é difícil. Como você expõe o seu corpo, né? Então, assim, é difícil. Se você mostra os seus B.O.s ou não. Se você se envolve em polêmica ou não. Do outro, não é nem sua. Exato. A minha casa, o meu apartamento foi assaltado. Mentira. No meio da pandemia, ninguém sabe. Porque eu não tive coragem de contar isso. Então. Eu poderia ter feito mil stories lá. Tipo, ah, bom, já me roubaram mesmo, pelo menos, né? Eu tive vontade de falar pra prevenir as pessoas. Mas aí eu falei, quer saber? Não tem pra que eu contar isso aqui, sabe? E vou ficar quieta. Sim. Então, mas continuo, eu te interrompi. Não, assim, então foi uma escolha que eu fiz em algum momento. De preservar... Porque as pessoas acham assim, poxa, então, mas se eu não mostro a minha vida pessoal, as pessoas não vão saber quem sou eu. Mas as pessoas podem saber quem sou eu em outros ambientes, em outros conteúdos que eu posso criar. É mais difícil? É mais difícil, gente. Vai ter menos like? Vai ter menos like. Mas assim, eu escolhi mudar de carreira para expor e investir o meu tempo, o meu dinheiro, a minha vida, a minha cabeça, tudo numa coisa que eu acredito e que eu quero falar agora. Então assim, foi uma escolha minha. É uma escolha muito difícil. Porque, mas ao mesmo tempo, eu acho que você tem, você fica com menos quantidade, mais qualidade. Sim. Mais qualidade na conversão. Na conversão. É um público mais, é um engajamento mais certeiro naquilo. Sim. Né? Então assim, são pessoas que vão de fato converter, né? E não só curtir. Que seja converter como uma inspiração. Ou como uma troca mais profunda. É, eu vou salvar isso daqui para depois ver ela falando disso direito. Sabe assim, ou me inspirar nesse look, ou me inspirar nessa ideia, ou qualquer coisa. Então assim, foi uma escolha que eu fiz, que é uma escolha difícil nas redes sociais, ainda mais hoje em dia, onde a concorrência, onde tem milhões de pessoas, todo mundo está aí. E aí, você é picado pelo... Um dia que você posta um vídeo um pouco mais... E você vê que o engajamento foi lá para cima, você fala, hum, bom, então eu tenho que apostar nisso. Mas gente, se você ficar apostando só nisso, você vai virar isso. Bom, vamos à pergunta que eu falei, que era a pergunta bomba. Bomba por quê? E isso eu abri a caixinha de perguntas no Stories e veio bastante. No ano passado, saiu a notícia do Enjoei, que você tinha vendido a gringa, tinha feito um M&A, né? Pro Enjoei. Era a primeira aquisição do Enjoei, depois que eles fizeram o IPO. Todo mundo postou, celebrou e tal, blá blá blá. E aí, acho que mês passado, maio... Maio, uhum. Saiu a notícia de que o acordo não ia ser finalizado. E todo mundo ficou assim... Tipo, Chaves, o que aconteceu, né? Oxe! Oxe, como assim? Sem entender. Mesmo quem é de mercado, assim, às vezes, que está mais acostumado com as notícias, né? E aí, eu queria que você contasse um pouco, enfim, o que pode ser contado, como foi, enfim... Falasse um pouco desse fato que aconteceu. Eu sempre gosto de enxergar a vida... Tem o copo meio cheio, tem o copo meio vazio. Mas é o seu ponto de vista que vai definir se ele está na metade, para baixo ou para cima. E eu sou... Eu estava te falando isso, né? Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu sou uma pessoa extremamente trabalhadora. Eu me dedico muito às coisas que eu faço com paixão, com amor, sabe? Eu quero muito que aquilo dê certo. E a gringa é fruto de todos esses sentimentos. Eu dou para a gringa o meu melhor. A gringa é minha melhor filha. É a melhor coisa que eu poderia ter criado na minha vida, assim. Os meus melhores valores, sabe? Assim, tudo que eu poderia ter... É o projeto da sua vida. É o projeto da minha vida e que nasce com esse sentimento de querer fazer o certo, de querer pensar no próximo, de querer tocar a vida do outro, transformar o consumo do outro. Então, ela é uma empresa que nasce, assim, com muitos valores, né? E, em algum momento, o mercado de segunda mão, gente, para contextualizar. Mercado de segunda mão é um mercado que está muito aquecido, né? Quando, pré-pandemia, é um mercado que lá fora, Estados Unidos e Europa, já estava bastante consolidado, com vários players que já tinham feito IPO, etc e tal. Então, o mercado que lá fora já existe e é muito forte. Aqui no Brasil, ainda, é um mercado que está em ascensão, que está começando. Com a pandemia, foi um mercado que, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ele deu um boom. As pessoas pararam para pensar. As pessoas estavam dentro de casa, elas queriam vender, elas não usavam aquilo tudo. Para que eu tenho tudo isso? Então, naturalmente, acelerou ainda mais. Chegou o momento do second hand. Chegou o momento do second hand. Finalmente, porque demorou. Exatamente. Então, assim, só que no Brasil, eu poderia dizer que a gente está de 5 a 10 anos atrás do mercado americano. Então, eu começo a empreender num mercado onde eu tenho que cortar mato. Literalmente. E como é que você corta mato? Gente, com dinheiro. A gringa é um business que você, se você não tiver tecnologia, você não consegue escalar. E o meu objetivo de fazer essa empresa é em escala. Não é uma coisa pequenininha. Eu quero realmente criar o impacto no consumo na vida das pessoas. A gente começa estrategicamente com produtos de luz, com bolsa. Por que bolsa? Porque bolsa é o item mais desejado de uma mulher, quando se fala de moda. É o que ela vai estar mais aberta a ter um investimento maior. Mais do que em sapato, mais do que em roupa. Não tem tamanho também. Não tem tamanho. Para a gente, no início, logística. Bom, gente, bolsa cabe em todo mundo. Então, por todos os motivos, estrategicamente, a gente começa com o topo da nossa pirâmide. É um lugar de inspiração. É um lugar de desejo. É um lugar onde a gente está trazendo o luxo para dentro do Brasil, entregando em todas as casas um ticket médio muito mais barato do que seria na loja. A gente dá acesso a essas marcas. Essas marcas não estão no Brasil, muito menos em todas as cidades. E por aí vai. Então, assim, é um mercado onde, por todas as dificuldades de momento de mercado, foi uma hora que eu achei que eu precisaria de ter um parceiro grande e significativo comigo para me ajudar a sonhar e a construir esse sonho. Eu estava compartilhando com eles o meu maior sonho. E acreditei que com eles teria mais potencial de dar certo. No final das contas, não é sobre quanto eu vou ganhar. É sobre se eu vou conseguir chegar lá. Se a gringa vai ocupar esse lugar na vida das pessoas. Esse é o meu maior sonho. Eu quero que as pessoas... Poxa, eu quero... Pensando na gringa. Sabe? Ai, minha bolsa é da gringa, não é da Chanel. Esse é o meu maior sonho. Apesar de ser da Chanel, estou usando uma gringa, sabe? Então, assim, é essa construção dessa marca e, enfim, encontrei ali um possível parceiro para me ajudar a realizar esse sonho. A gente é super jovem, estava com um ano e meio de empresa, agora a gente está com dois anos. E por, gente, momentos de mercado, o mundo está... Não sei o quanto as pessoas estão assistindo, acompanham o mercado financeiro, inflação, juros, etc. Mas o mundo, a gente está vivendo uma grande crise. Onde as companhias de capital aberto, principalmente, estão sofrendo uma desvalorização do seu patrimônio. E não é só o enjoelho, são todas. Se olhar, Stone, Magalu, todo mundo está sofrendo. Então, esse momento, uma conjuntura desse momento de mercado. E o deal não foi possível ser seguido à frente. Houve, sim, uma tentativa de renegociação. Mas que, da nossa parte, eu entendi que, naquele momento, a melhor coisa seria seguir independente. Até porque, nessa semana de renegociação, a gente voltou para os nossos números. A gente entendeu o quanto a gente tinha crescido nos últimos oito meses de M&A. O quanto a gente era capaz de continuar fazendo aquilo sozinha, sozinhos. E o quanto era importante a gente seguir independente. E essa foi a opção que a gente fez. Mas, então, eu encerrei. Não quis seguir com a conversa. Não quis seguir. Encerrei esse papo. E seguimos a vida. Eu acho que o que a gente conseguiu construir, o que a gente aprendeu também. Passar por um processo de M&A, gente. Nossa. É um negócio de louco. Assim, toda a diligência que você tem que fazer. Por um lado, bom, foi ótimo. Organizamos a empresa. Toda a parte contábil, jurídica. Está toda redondinha. Sim. Sabe? Porque, assim, ao mesmo tempo, isso é bom e isso é ruim. Porque a gente fez isso no momento que a gente não deveria estar olhando para isso, né? Eu estava tirando o olho do que importava para olhar para coisa que não necessariamente importava. Sim. Mas, agora, já virou uma bagagem, já está ali. Seguimos. Porque, quando uma empresa vai comprar a outra, se ela olha e a empresa está toda organizada, bem profundamente, a casa está com florzinha no vaso. Tipo assim, você vale mais se você está toda organizada. Toda organizada. É, e quando é uma empresa de capital aberto, tem pré-requisitos que são ainda mais difíceis e profundos. Para uma empresa que tinha um ano e meio, gente... Se fosse capital fechado, te comprando... Aí, tudo bem. Ainda era um pouco mais fácil, mas tem que estar organizado, vai. Faz conta, você está organizado. Isso. Mas, com capital aberto, então, você tem que preencher pré-requisitos que são ainda muito mais profundos que a gente nem tinha. Não tinha nem porquê ter. Nenhuma empresa teria naquele estágio, sabe? Porque capital aberto é quando você está na bolsa e tem um monte de sócios. São as pessoas que compram, né? Então, você tem que prestar contas para aquelas pessoas, né? Explicando de termos técnicos, um processo dessa magnitude de aquisição, ele tem um tempo que ele vai rolando, né? Então, até eu fiquei me perguntando, na minha ignorância, nossa, mas por que isso foi divulgado se não estava... Vou explicar. É legal explicar porque muita gente pode... Então, gente, quando rola um processo de aquisição, hoje em dia eu já sei, posso falar isso com propriedade. Mas, assim, então, uma empresa de capital aberto, ela tem que falar tudo o que ela está fazendo. Reportar. Reportar, né? Para o público o que ela está fazendo. Então, ela tem que gerar esse report, né? Literalmente. Então, quando rola uma tentativa de aquisição e rola uma assinatura, que é o que eles chamam de signing, que no nosso caso foi essa em dezembro, ela tem que publicar isso para o público. E, naturalmente, isso vira uma notícia. Se você é uma pessoa pública, aqui vira uma notícia mesmo. Então, sai lá o poste. Talvez até, mesmo se não fosse pública, poderia sair num exame, num valor falando, fulano está comprando ciclano. Ia sair em algum momento. Porque é uma notícia para o mercado. De relevância para o mercado. Então, isso vai sair. Quando entra com uma founder, Instagram, rede social e tudo mais, essa notícia fica um pouco mais espalhada. Viralizada, é. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Só que, do signing para o closing, existe um tempo. Esse tempo pode durar um mês, dois meses, três meses, quatro meses. O tempo que, assim, talvez for necessário para terminar de arrumar a casa. Então, o que é o signing, gente? É que nós duas chegamos à conclusão de que você vai conseguir me comprar por X. E, nessa compra, eu vou ter que fazer XYZ, entregar números, entregar metas. Você vai investir na minha companhia X para que eu possa alcançar essa meta, assim, assado. E você tem que dizer em que você vai investir o dinheiro que você... Fazer um business plan juntos, aprovado em comum. Então, a partir de hoje, a gente investe em caneca. A gente vai vender 5 mil canecas. Segundo ano, a gente vai vender 15 mil canecas. Terceiro ano, a gente vai vender 60 mil canecas. É isso. No final dos três anos, que era o nosso caso, a gente teria um worn out, um pagamento final sobre aquilo. E aí, então, o signing nada mais é do que chegar a esse acordo. Só que, dali até o final, a companhia é aberta. Ele precisa chamar uma assembleia. Aprovar isso. Então, ele chama uma assembleia com o conselho primeiro. O nosso deal com o conselho foi aprovado por unanimidade. Então, tudo certo. E aí, isso vai o prazo de 30 dias até ele ser aprovado no final. E aí, nesses 30 dias, todo mundo que é acionista pode retirar o dinheiro ou não. Então, assim, eu, no final das contas, voltando, vejo sempre o copo... Sou uma pessoa otimista. Vejo o copo com metade cheia. E eu acho que, no final, serviu pra gente aprender que a gente pode, sim, seguir independente. Que a gente não precisa desse empurrão agora. Talvez no futuro, né? Mas, nesse momento, a gente não precisa. E a gringa segue escrevendo essa história de uma forma linda, assim. Que eu tenho muita admiração. Ah, eu também. Fico felicíssima de acompanhar. Foi a coisa mais difícil que você enfrentou nesses dois anos, que parecem dez, de empreender? Essa situação? Foi. Foi. Foi a mais crítica. E a que eu sabia menos. Talvez a pandemia é isso, né? Eu respondendo pela entrevistada, é bem louca. Não, não, não. Mas é. Aquele iniciozinho, né? Lockdown. O que eu faço? Comecei, não comecei. Vai, não vai. Gente, eu não conseguia. Você deve ter passado por isso. Eu não conseguia abrir uma conta no banco. Eu não conseguia abrir CNPJ. O Brasil tava tudo parado. O mundo, né? O primeiro salário da Tati, do Vitor, eu paguei da minha conta. Eles não tinham carteira assinada. Porque a gente não conseguia assinar a carteira. Era assim, desespero. Pro tamanho que a gente tinha, aquilo significava... Isso é tudo muito... Decisões difíceis em dois momentos críticos, né? Exato. Mas a gente tá falando de uma coisa que hoje a gente olha e fala... Ah, isso é... Ah, frufruzinho. Mas naquele momento era uma coisa gigantesca. Então, tudo é de acordo com o momento que você tá, gente. A incerteza é lasca, né? Então, foram coisas diferentes e momentos diferentes, né? Momentos diferentes. Eu acho que foi isso. Mas, voltando a falar de coisas leves... Roupas leves e tênis. Roupas leves. A gente tem um grupo muito legal de amigas empreendedoras. E eu volto pro início do podcast falando que eu te conheci num contexto. E a gente tá se aproximando muito mais... O empreendedorismo aproximou a gente. Aproximou a gente. Então, nós temos um grupo que é um grupo não oficial, viu, gente? Todo mundo é bem-vindo. É, exatamente. Mas, assim, a gente fez o famoso zap. Que sou eu, Fiorella, Mari Saad, Bonet Tavares e Francesca. E a gente troca muito. Uma ajuda muito a outra. Faz jantar, conversa, chora as pitangas. Troca ideias, né? Troca fornecedor. E aí, recentemente, que agora, quando esse podcast for pro ar, vai ter sido publicada. A nossa campanha é linda. A Fiorella, ela virou embaixadora da G-Beauty. É uma coisa, uma loucura, gente. No set. Vão lá no Instagram ver que a campanha já está postada. Eu vi essa mulher no set, segurando o meu produto. E eu ficava assim. Gente, eu venci na vida. Porque eu ficava... É uma propaganda, tipo assim, high, entendeu? Tipo assim, é uma grande propaganda. Ela e todas as meninas. Tá a Mari também, a Raíssa Santana, a Bonet Tavares. Que foi, eu fiquei com vontade de chorar no estúdio. Mas eu fiquei com você também. Porque foi uma realização. E quando eu vi aquela foto, tipo, eu falei, gente, é sério isso? Me belística, né? É, mas aquele dia, desculpa te cortar, mas assim, eu vi... A ideia foi da Camila, né? De chamar a gente de reunir. E eu acho que no final a gente estava unindo as nossas potências. Sim. E eu fiquei muito emocionada também. Foi no dia da mulher. É, coincidentemente era o dia da mulher. Estávamos lá, né? Cinco reunidas se exaltando, né? Se alimentando, ajudando o business uma da outra. Mas eu fiquei muito emocionada porque eu vi como é forte quando a gente une as nossas potências como mulher. E quando a gente conta as nossas histórias a partir de mulher. Sabe, assim, esse lugar onde a gente se encontra, onde a gente empresta a nossa audiência para ajudar e construir o negócio da outra. Gente, isso é muito legal. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu estou arrepiada de lembrar aqui. E era isso que eu via, porque as meninas estavam lá de coração. Não era, tipo assim, vou fazer uma fotinho e vou para casa. Não, foi um dia maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Se jogava no chão, pegava o produto e estava assim, fazia assado. Foi incrível. Então, eu aproveito para agradecer publicamente. Mas é muito legal porque a gente vem trocando muito, né? Sim. E, enfim, você já falou um pouco como foi a experiência e a troca, né? E como é que você sente, assim, que é essa relação entre influenciadoras se ajudando dentro desse momento de que estão surgindo muitas marcas com donas e founders, celebridades e influenciadoras? Como é que você vê esse momento, né? Que está surgindo muita marca. Se você acha que, enfim, é uma coisa que vem para ficar, etc. E como você vê essa relação que a gente acabou criando e que foi tão legal? Eu acho incrível o que a gente está conseguindo fazer juntos porque a história diz que nós somos concorrentes, né? Sim. Nós mulheres somos inimigas. Criadas para competir, né? Para a gente competir. E a gente está fazendo justamente o contrário na coisa mais importante da nossa vida hoje. Então, assim, eu estou contribuindo para a sua audiência, você está contribuindo para a minha audiência, cada uma se alimentando. Então, assim, eu acho isso muito potente, muito legal o que a gente está conseguindo fazer, quebrando todos os estereótipos de mulheres concorrentes. Ah, não, agora, nossa, tem um monte de influenciador com própria marca. Meu Deus, o que eu tenho que fazer para ganhar da fulana? Não, cara, a gente está se unindo. A gente está fazendo exatamente o que deve ser feito nesse momento. Quando a gente vai jantar, a gente não fala nada do... Ninguém. A gente só fala das nossas coisas. Não tem fofoca de nada, minha gente. Gente, a gente está muito chata. A verdade é essa. A gente está muito mulher trabalhadora. Tem uma fofoca. Tem uma fofoca. Não tem um caos para contar. A gente não fala dos boys. Não fala. A gente só fala de trabalho. É, fala um pouquinho ali, passou uma revolta. É muito rápido, a gente só fala de trabalho. É muito engraçado. Mas eu acho isso, assim, eu acho que é uma tendência, a gente vê no mundo, né, começou bastante nos Estados Unidos, a gente viu a Kylie Jenner, né, a Kendall com o negócio da... Da tequila, né. Da tequila dela. Tem vários exemplos, né. Selena Gomez. Selena Gomez, a Beyoncé, lá atrás com o negócio de roupa de ginástica, né, Ivy Parker, enfim. Tem várias mulheres fazendo isso lá fora e isso daqui está muito forte no Brasil porque o Brasil tem muitos influenciadores, né. A gente tem uma audiência surreal em rede social, né. Acho que é a segunda maior do mundo. É o segundo ou terceiro, por aí. Alguma coisa assim. Então, a gente tem esse poder muito grande. E é o país mais influenciável pela rede social. O compra coisa por influenciador. Number one. Então, a gente é muito forte nisso. Eu lembro... Não parei nada a ver, mas eu morei em Londres um tempo. Eu acho que na época eu tinha, sei lá, um milhão de seguidores, alguma coisa assim. E eu fui num evento com a Vixer e Dono, alguma coisa assim. E aí, alguém me perguntou, ai, você está aguentando... Daí eu mostrei. A pessoa quase caiu pra trás porque eu tinha um milhão de seguidores. Gente, isso não existe, assim, na Europa, né. As pessoas têm 300 mil, tem 500 mil, tem... É que os países lá do tamanho da cidade. Exatamente, do tamanho do Rio de Janeiro, é isso. Então, isso é muito forte, é muito impactante. Eu acho que é uma tendência que vem pra ficar. Mas precisa ser muito bem feito. Sim. Empreender não é fácil, gente. Empreender não é para qualquer um. Se você quer empreender, alguém vai estar lá tocando. Você empresta a sua imagem, a sua rede social, o seu espaço na sua rede social. Beleza, tudo bem. Agora, empreender botando a mão na massa não é pra qualquer um. Isso não tem nada a ver com ser influenciador ou não, gente. Isso pra vida. Às vezes, alguém fala, não, você vai largar meu emprego pra empreender. Eu acho que a gente incentivar isso... Eu acho meio irresponsável. Exatamente. É irresponsável e é inconsequente, porque é muito difícil. O Brasil é um país extremamente burocrático, caro, com imposto. Não é todo mundo que consegue. É muito difícil. Não, e tem os layers que você vai descobrindo depois. Tipo, o imposto de cosmética é uma loucura, gente. É um imposto a cada cidade que você ultrapassar. Então, assim, são muitas teias que você vai caindo e vai descobrindo, às vezes, no caminho. É, e não que o outro não seja capaz, mas, assim, tem que ser uma decisão muito bem tomada, sabe? Sim. E, ao mesmo tempo, você também pode se realizar muito se você continuar fazendo carreira em alguma empresa, trabalhando em uma empresa legal, que você se identifica, que tem seus valores, etc. Então, eu acho que é uma tendência, sim, que vem para ficar, para construir o seu próprio negócio. Acho incrível. Acho que nós, mulheres empreendedoras, somos muito fortes, muito mais fortes que os homens. É um dos poucos ambientes que as mulheres têm tanto mais relevância do que o homem. E a gente está usando isso para construir nossos próprios negócios. Eu acho isso muito legal. Eu também acho que veio para ficar, porque, de novo, no mundo digital, onde a gente, tipo, está falando muito mais sobre CAC, sobre, tipo, quanto custa trazer um cliente, essa facilidade de nós termos esse canal de graça, né? Que já está ali, né? Porque, tira do tempo, que eu continuo com o meu outro negócio de publis e clientes e, né? A vida de influenciadora. Ajuda muito, né? Ajuda muito a decolar. Porque eu vejo chuva de marca de beleza digital hoje sendo jogada no Instagram, achando que vai bombar por ads. E, tipo, marketing de performance é outro mundo de quando a gente começou dois anos atrás e agora. E outros valores, né? Acabou a era de você botar lá dinheiro nos ads e rodar e vender. Não é mais isso. Não é mais isso. Muda muito rápido. E até um número legal, assim, você falando que a gente dá a nossa audiência para construir alguma coisa e trazer esse CAC baixo. Na gringa, por exemplo, a gente começou em junho. Em outubro foi o primeiro investimento que eu fiz em marketing. Então, a gente viveu as minhas custas. Totalmente, é. Todos esses meses. Sim. É muito forte isso, gente. É muito forte. Uma outra marca que não tem uma pessoa influenciadora não consegue fazer isso. Já tem que investir em marketing desde sempre. Sim. Porque você não vai vender. É, e é caro. Está cada vez mais caro. Está cada vez mais caro. Por isso esse move nosso muito bom também do nosso grupinho, né? Que um ajuda a outra. Uma hashtag faz entrega. E vai que vai, minha filha. É, a gente aqui está de bobeira, não. Falando nisso, aproveitando este gancho, só para dizer que agora vamos entrar numa rodada de perguntas mais de autoestima e bem-estar, que também tem a ver, né, com o nosso papo. E que a gente vai dar cupom no final do Coisa, viu? A Fiorella vai dar um negocinho da gringa, eu vou dar um negocinho da G-Beauty. Então, quem tiver aí... Vocês usarem no site. Vocês usarem no site. A gente quer testar se funciona esse tal desse podcast. É, se vocês estão assistindo até agora. É, e se tem conversão boa. Vamos ver se esse estupido é bom mesmo. Olha, vamos agora falar de autoestima e bem-estar, como eu falei antes. Mas como o nosso papo sempre gira em torno, né, do job. Qual você acha que é a relação que empreender tem com autoestima? E como é que você compara, isso já foi papo de jantares nossos, a Fiorella antes da gringa e depois, você se vendo assim. Cami, eu me gosto muito mais hoje do que eu me... Eu me admiro muito mais hoje do que a Fiorella antes de gringa, assim. Eu acho que eu sou uma mulher muito mais segura. A gringa me deixa mais segura. Porque é um ambiente onde eu tô o tempo todo em extrema evolução e aprendizado. Então, por mais que eu esteja fazendo errado, mas eu tô aprendendo. E tá se arriscando, né? E eu tô me arriscando. E isso me faz ser uma pessoa mais segura, né, no sentido de autoestima. De entender que eu sou capaz, entender da minha potência, entender o meu lugar como mulher, sabe? Como é que eu quero me posicionar. Então, a gringa me... Eu acho que é isso. Ela me faz me sentir mais segura na minha potência. Porque você tá escolhendo... Você escolheu um caminho diferente do que você tava. Porque, querendo ou não, você tava num fluxo ali que muita gente tava. Sim. E que, às vezes, você fica meio... Ai, por que eu não fui escolhida pra isso, aquilo? Você foi pelo seu caminho, que é mais difícil. Mais difícil. E é um ambiente que, assim, é... Onde eu tô conectada. Onde eu falo com milhares de pessoas, assim, muito diferentes de mim. Então, um dia eu tô num call com um CEO de não sei da onde. Gente, não sabe nem quem eu sou. E eu tô aprendendo a beça. Outro dia eu tô fazendo um fellowship da Latitude de... Que acelera startups. Com 60 startups da América Latina inteira. É muito legal. Conversando com gente do México, com gente de não sei da onde. Outro dia eu tô aqui com você. Outro dia eu tô no escritório, ouvindo as pessoas que estão ali em volta de mim. E se realizando com as pequenas vitórias do dia a dia, né? E ouvindo histórias e conhecimento de outras pessoas. Eu tô lendo alguma coisa que eu não estaria lendo antes. Então, é um ambiente, assim, que é... Que me enriquece muito como pessoa. E alimenta a sua autoestima de um viés que é completamente diferente do anterior, que era muito baseado na estética. Na estética, sim. Você se sente mais confiante e poderosa pela sua capacidade. Pela minha capacidade, isso. E querendo ou não, né? Agora, um assunto bem delicado, que eu acho que um monte de gente vai... Várias mulheres podem se sentir nisso. E eu tava até conversando com uma amiga esse final de semana. Cara, nós mulheres que trabalhamos com a nossa imagem, com a nossa beleza, com o nosso corpo e tal, a gente é muito descartável, né? Um momento de vida, uma idade, uma fase que vai chegando. Daí tem alguém mais jovem, mais novinha, mais sei lá o quê. Então, a gente é muito descartável. Isso é muito ruim. E eu lembro, Cami, que, assim, sinceramente, em algum momento, eu pensei nisso antes de ser descartada. Porque esse momento ia chegar pra mim, como chega pra todo mundo. É lasca. O mundo é construído pra isso, gente. É construído pra isso. Verdades inconvenientes. Isso é muito difícil. Isso é muito duro pra nós, mulheres. Sem ser a pessoa pública, as mulheres já são... A história da gente já é construída pra que a gente tenha prazo de validade. Prazo de validade. Ainda mais num meio como o seu, anterior, né? Que é sobre o externo. Super externo. E assim, gente, o tempo tá aí. O tempo traz as suas marcas que são maravilhosas. Vai chegar pra mim, vai chegar pra você, vai chegar pra todo mundo. Mas um pensamento desse, na cabeça de uma menina de 20 e poucos anos, é surreal. Gente, mas eu te juro que em algum momento eu pensei nisso. Eu tenho certeza que sim. E eu cheguei e falei assim, cara, eu quero me preparar pra esse dia. Quando esse dia chegar, eu quero ser olhada como uma mulher admirada por outras coisas. Não só pela beleza. E não só. Ai, Fiora, ela é linda. Tá, gente. E o que mais? E quando eu não tiver mais, sei lá, 25 anos, quando eu tiver, sei lá, tantos anos, que a minha beleza já é uma beleza de uma mulher mais madura, né? Como é que vão estar me olhando? Ah, Fiora, ela é lindona, né? Como é que vão estar me olhando? Então assim, tipo, eu queria me preparar pra esse momento da minha vida financeiramente. E... Mentalmente. Mentalmente. Sim. E a gente vê, claro que não vamos citar nomes, muitas mulheres que a gente vê na TV, que são maravilhosas, que são exaltadas todo o tempo, que são super inseguras. Super inseguras. Porque o meio faz você ser insegura. É, exato. O relógio tá tocando aqui, ó. Exatamente. E a gente... O tempo diminuindo, né? É, e botam esse prazo de validade na gente pra fazer papel. A mulher chega numa idade ali de um limbo, né, como atriz, que ela não é nem mãe nem filha, né? É muito difícil essa fase. Eu sei porque eu vejo, né? Assim, é... Então assim, fica nesse... Não é nem lá, nem cá. E... E é difícil, assim. Então eu realmente, assim, eu... Eu tentei não fazer a minha vida refém. É... De... Só da beleza de fora, assim. Sabe? Eu quero sim ser admirada pelo que eu construí, pela minha empresa, por como eu me posiciono, pela pessoa que eu sou. Pelo seu conteúdo, pelo seu conhecimento. Pelo meu conhecimento, por outras coisas além disso, sabe? E como... E outra, não adianta ter... Trabalhar tudo isso e não se reconhecer. Então eu sempre falo isso. Não tem conselho melhor de beleza do que ler e fazer terapia. Não é? Porque você fica... Uhul! Sou maravilhosa! Se reconhecendo como maravilhosa. Aí não tem quem chegue pra falar qualquer coisa, né? É. Muito bom. Adorei ouvir você falar isso. É... E o silicone? Que a gente já falou disso. Vê essa pergunta. Outra pergunta que vem sempre. Você, eu fiquei zoando. Você vai ter que fazer um podcast, parte 2. Gente, a gente vai ter que, sei lá, vai ter que ir a esse podcast, 5 horas de conversa aí. Porque tá dentro desse assunto da autoestima e bem-estar. Porque você colocou numa época que você era auge de modelo. Uhul! 17 anos, né? É. Gente, uma bebê. E você me disse que alguém chegou pra você e falou, bota esse silicone que você vai fazer todas as campanhas. E você fez. E eu fiz. Então você lembra aí, ó. Gente, eu substituí a Gisele na roupa. Eu tinha 17 anos. Cia Maritima. Fez tudo. Companhia Maritima, tudo. Fez tudo que vocês podem imaginar depois que eu botei silicone. E provavelmente você inspirou muitas meninas a colocar silicone, naturalmente. Sim. Eu tenho silicone. Já não tenho nada contra silicone, tá? Nada. Mas você, recentemente, fez o explante. É. Então, mas é incrível. Porque assim, se eu fosse... Se hoje eu tivesse os 17 anos, ninguém ia estar pedindo pra eu botar silicone pra fazer a campanha. Olha como mudou o mercado. Super. Olha que legal também, né? A gente tem as nossas evoluções. Mas lá em 2005, né? Era a moda do peitão. Era a moda do peitão. Era aquele corpo que nós queriam. Mas acho que diz muito sobre o seu momento de agora, assim. Quis trazer isso porque é muito... Eu nem sabia disso. Na campanha que eu vi a gente trocando de roupa, a gente conversando. E é uma nova estética. É uma coisa poderosa. Muito significativa. Independente do motivo. E que traz uma confiança também, né? Traz uma confiança. E pra mim, Cami, o principal... O meu explante foi zero por estético. Foi zero porque eu falei... Ai, não. Agora tá todo mundo sem peito. Tem que ficar sem peito também. Zero, gente. Eu tive um problema gravíssimo com o silicone. Eu tive... As fotos são, assim... Eu vi, gente. É um negócio de doido. Eu tive, então, uma rejeição. Hoje em dia já estão, né? Criando... Começando a criar essa... Tem uma sigla, né? Que fala que é a síndrome de silicone. Que a FDA tá até aprovando e etc. Vai entrar em pautas, né? De medicina e etc. Não sei falar sobre isso. Mas é... Que é o seu corpo começa a criar várias doenças. Desde insônia, depressão, alergias, alergia de pele. Coisas que você não teria porque é o seu corpo tentando combater aquele corpo estranho. Então, assim, no meu caso, o que eu tive? Eu botei, assim, com 17, com 21. Muito, assim, 4 anos depois. Eu comecei a ter uma reação na mama que, às vezes, era de um lado, às vezes, era do outro, às vezes, era dos dois lados. Que era uma grande inflamação. Então, assim, a mama ficava muito inchada, muito quente. Eu tinha febre. Era um dia que eu não conseguia trabalhar. Que louco. Que eu ficava assim... Só que os médicos, isso lá em 2009, 10, viam aquilo como uma displasia mamária. Então, era tratado como uma coisa hormonal que eu tinha. Ah, pré-menstrual, suas glândulas ficam muito, não sei o que, nananã. Então, eu sempre, né, foram tratando assim, tratando assim. Você se acostumou. Fazia ultrassom, fazia ressonância. E nunca tinha nada. Nunca tinha nada. Então, era tratado como algo hormonal. Até que, quase 3 anos depois, 2020, numa dessas displasias, foi muito forte. E aquilo virou numa contratura capsular, que é o seu corpo, ele esmaga a cápsula e ela muda de forma e fica muito duro. Então, assim, foi do lado direito. E da febre, assim, eu passei muito mal. Você ficou de cama? De cama, cama, sim. Eu tinha que tomar... Gente, 2020... Isso aconteceu 15 dias antes do lockdown. Então, eu não podia nem operar porque era o último lugar que as pessoas queriam estar era num hospital. Meu Jesus. Eu passei a pandemia inteira tomando injeção de cortisona. Que isso? Pra tratar isso daqui. Além de tudo que tava acontecendo, né? Com o mundo... Que a gente falou. E, assim, um peito aqui, né? Uma coisa dura e deslocada, assim, disforme. E aí, eu não consegui operar aquele ano todo complicado, etc. Quando eu marquei a minha cirurgia, eu peguei Covid, tive que postergar mais um pouquinho. Quando a gente, finalmente, conseguiu fazer o explante, que foi em fevereiro de 2021, o médico, né, que me tratou, aí ele abriu e ele falou, cara, de fato, você é a primeira paciente que eu pego com rejeição de silicone. O estado que estava... E ela rompeu, tá, gente? Esqueci de contar esse detalhe. Ela rompeu. O estado que estava, a sua prótese e o seu tecido em volta, onde ela tinha sido rompida, onde ela estava em contato, assim, eu tive que raspar muito, lavar com antibiótico, assim, foi uma coisa horrível. Mas, gente, o resultado ficou maravilhoso. Eu estou feliz da vida, assim, ele queria, em algum momento, eu fui ouvir algumas opiniões, né, e eu sempre muito certa, eu falei assim, gente, não vou fazer T, aquele negócio. Não vou botar de novo. Não vou botar de novo. Eu quero só tirar. Corta ali embaixo e arranca, por favor. É só isso que eu quero. Depois a gente vê o que a gente faz. E deu super certo. Estou super feliz, saudável. Nunca, a tal da displasia mamária, da TPM, amor, nunca mais voltou. Nossa, que doido, né? As coisas que fazemos pela estética. É. Entendeu? Loucuras. Outra pergunta também que tem a ver com a parte do trabalho, mas também ritual e beleza, que é, qual é o seu ritual favorito? O que é que você faz em dias muito estressantes? Como é que você chega em casa e, nossa, pequenas coisas do dia a dia que te relaxam? É. Chego em casa, gosto muito de deitar no chão, botar as pernas pra cima. É uma coisa que me relaxa muito, sabe? Deixa descansar a perna. É uma coisa que eu gosto de fazer. tomar um banho antes de dormir gostoso, já passando os meus creminhos. Eu tenho um sprayzinho que eu sempre boto na cama antes de dormir, já deixando aquela luz um pouquinho mais baixa, sabe? Começando a entrar nesse modo de dormir. Mas pra mim, a coisa principal, pro meu bem-estar, e pra minha pele, pra minha beleza, pra minha mente estar funcionando, é dormir, Cami. Assim, eu não sou uma pessoa... Eu conto as horas que eu vou dormir. Eu quero garantir... Que vai dormir o que precisa. Eu vou dormir as minhas nove horas de sono. Ah, eu também sou assim. Eu menos de nove, gente. Eu não... Eu não fico bem. Então, assim, vida de empreendedora, antes eu acordava nove, dez, onze, agora eu acordo sete e meia e olha lá. Entendeu? Então, assim, pra eu acordar sete e meia, a gente tem que dormir cedo. Entendeu? Se eu quero acordar, malhar, a gente trabalhar, então eu tenho que dormir mais cedo ainda. Porque, assim, eu não sou do tipo que vou deixar de dormir pra acordar, pra malhar. Pra mim, é primeiro sono. E aí, o resto se encaixa no... Entendeu? A agenda que se encaixa. Na verdade, o que eu mais me dedico na minha vida é ter boas noites de sono. E o meu sono é uma coisa sagrada. Assim, eu fico puta se me acordam, fico puta se bate a porta, se cachorro late. Sabe, assim, o sono é um negócio, assim, sagrado. Muito bem. Sagrado. E o que você aprendeu a fazer no seu tempo do seu jeito? Fazendo aquele... Hum, eu tenho um tempo do seu jeito. Um jabalé, uma coisa descreta. Eu acho que é isso, né, Cami? Você trouxe... A maneira como a GE existe é de um jeito muito atual, que é on demand. Hoje em dia, a gente quer tudo do nosso jeito. A gente quer fazer, porque eu sou diferente de você. Eu sou diferente de ontem. Eu sou diferente de amanhã. Cada dia... A gente quer alguma... A pele acorda de um cabelo... A gente tem uma necessidade diferente. Então, assim, tudo que é uma tendência, acho que de todo mundo, né, do nosso consumo, é a gente quer estar mais próximo das marcas que a gente consome. A gente quer saber quem é que está por trás daquilo. O que essa marca está fazendo para o planeta? O que essa marca está fazendo com os funcionários? Né, tudo. E a gente quer que essa marca seja... Feita para a gente. Ao mesmo tempo que ela é feita para todo mundo. Agradável para a gente, né? Agradável para a gente. Não seja um incômodo o consumo. Exatamente. E que esteja ligado, eu acho que, com todos esses valores que a pandemia fez a gente repensar e a gente volta para a vida normal. Né? Acho que uma consciência um pouco diferente do que a gente entrou lá em 2019. Sim. A vida era tão rápida, né? A gente fazia... Nossa. Eu acho que ainda está rápida. Está voltando, né? Está voltando. Mas é isso. Eu acho que a gente está mais consciente. E aí, acho que isso que você falou. Aprender a consumir a maneira que consome, né? É. De acordo com o que você acredita. O que a gente traz para dentro da nossa casa, né? Verdade. O que a gente está vestindo, o que a gente está consumindo, o que a gente está comendo, o que a gente está passando. A gente quer saber. E a internet está bom porque é por isso também, né? Informação tem para todo mundo. Exatamente. Está tudo ao nosso alcance, né? Exato. Ai, Fih, eu amei. Foi tudo de bom. Amei também. Foi muito bom. Foi rolando aqui. Eu nem sei quanto tempo tem. Agora, como prometido, vamos trazer os nossos cupons. Bora. Né? Bora que vamos. Eu vou falar primeiro o meu para depois você falar o seu com o tempo que você quiser. Quem quiser comprar o kit da Fiorella, porque na nossa campanha a gente montou um kit para cada menina que está na campanha, cada embaixadora. A Fiorella pode falar um pouco do kit dela ou do cabelo dela, se ela quiser. E eu montei um cupom para vocês do Jeito Fiorella, 15% off na primeira compra. Para quem estiver ouvindo esse podcast, pode ir lá. 15%, meninas. É bom, hein? Então, atenção, meninas do cabelo liso, fininho, que gostam de dar aquele volume, porém, sem frizz, com hidratação. A gente quer tudo, né, gente? Tem que ser uma lavagem leve. É uma lavagem leve, porém, a ponta tem que estar hidratada. Exato. Você te colore um pouco. Eu estou parando, né? É, está natura, está meio... Ah, eu estou tentando deixar ele o mais natural possível, assim. Eu estou nessa fase de cuidar muito do meu cabelo e de cuidar da forma mais natural possível e de machucar ele o mínimo possível. Eu acho que é o mesmo raciocínio da pele. É. Estando saudável, você usa da maneira mais livre, né? Isso, exatamente. Eu estou bem nessa fase, assim, de cuidar do meu cabelo, de enxergar o meu cabelo como algo... um órgão especial. Sim, sim. Porque eu tenho que olhar para ele, sabe? Com saúde, né? Com saúde, exatamente. Então, eu acho que é isso. Meninas do cabelo liso, assim, que quer... Inclusive, eu vi o vídeo da Ana Fazana, eu fiquei com uma inveja. Eu falei, gente, nossa, esse cabelo ficou bom, hein? Ana Fazana ficou bom. E eu me vi muito naquele cabelo, porque ela sou eu castanho, né? A Ana ama o bucho de definição, porque o cabelo dela é bem fininho, então ela consegue dar textura, né? Muito bem. Então, vamos lá. Do jeito Fior, ela 15% off. 15%. Fizé, uma gringuinha. Gente, viciante comprar na gringa. Você acha as bolsas mais legais, diferentes, você não vai ficar com o bolso igual dos outros. Chega impecável na sua casa. Eu tenho... Já comprei umas duas lá com a Fiorella. E já botou para vender também. E já vendi... E está vendendo roupa, tá? Tem um lojinha lá. É que você traz para a gente. Gente, eu trago para vocês frete grátis, tá? Então, o nosso cupom é STUPIDGRINGA. Em homenagem à Stupid Talks. Então, usa lá no cupom no checkout STUPIDGRINGA e você vai ter frete grátis na sua primeira compra. É só para quem está ouvindo esse podcast. É só aqui, tá? Não conta para ninguém. Ou é só para as amigas. Mas só vai saber quem ouviu até o final. Então, você já está qualificado. Acho que é isso. Considerações finais. Quer contar alguma coisa? Quer mandar te encontrar em algum lugar? Quer deixar uma frase de inspiração para quem está aí? Ai, menina. Tem tanto assunto que a gente podia continuar, né? Podia. Parte 2. É, parte 2. Mas eu acho que é isso. Acho que falamos um pouco de tudo. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Espero que eu não tenha falado nenhuma besteira. Não, não. A gente está aqui para conversar e aprender sempre, né? É isso. Então, onde encontrar a Fiorella 6? Arroba Fiorella Matês. Arroba Fiorella Matês. Arroba Gringa. Vocês também me encontrem. Estou lá. Pessoal, acha que a gente não vê nada, né? Ah, eu vejo tudo também. Gente, eu vejo tudo. Vejo todos os comentários na gringa. Vejo DM na gringa. Vejo tudo. Manda os recados lá que vamos ver se ela está vendo. Assim, pode mandar que eu vejo e eu respondo. As pessoas sabem. Então, continuem conectadas a gente. Eu acho que tanto eu quanto a Camila, a gente quis construir uma marca que é para vocês. No final das contas, é feita para vocês. Ela vai mudando, né? Essa é a vantagem da marca. Olha a gente voltando para o papo. A marca pequena, que você vai pegando os insights e vai aplicando. Então, essa possibilidade. É um feedback. Então, é uma DM que você manda falando ai, não sei o que, a gente fala opa, peraí. E vai lá e tenta mudar e implementa. E aplica. Então, isso é muito legal. Uma marca feita por todos nós. Sim. Adorei. Muito obrigada. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo Estupital. Este podcast foi produzido pela Tom Pats. E aí